Boa noite a todos. Com a proteção de Bina, daremos início a mais uma reunião, mais um encontro do grupo de tributos e obrigações e agradecemos a presença de todos, os colegas que estão aqui na sala virtual e o pessoal do canal do YouTube que estão nos acompanhando. Porém, pessoal, gostaria que todos os associados pudessem entrar pela plataforma Zoom, agradeceríamos, ok? Muito obrigada. Hoje o debate está com um tema muito polêmico, daremos continuidade com o tema Honorários de Supubência, Aspectos Tributários, Prorrogação para a Emissão de Notas Fiscais Eletrônica, MEI no Simples Nacional e Resolução da CGSNN nº 171-2022, ok? Então, hoje nós temos a honra também de contar com a presença e participação dos colaboradores de sempre, amigo associado da Casa do Saber Contábil. Assim como todos que estão sempre conosco aqui na nossa sala virtual, ok? Ailton Barbone, colaborador do Grupo Tubutos Obrigações, desde a nova fundação, contador, empresário, consultor e especialista em ICMS. Professor José Sérgio Fernandes Matos, pós-graduado, contabilidade avançada e especialista em administração financeira. É a nossa colega, né? Grande colaboradora, Jô Nascimento, quarta secretária do Centro de Estudo e Debates Fisco Contábeis, idealizadora do blog Sigo Fisco e hoje é professora do Escritório Contábil Modelo da Casa do Saber Contábil na área fiscal. E todos os profissionais que contribuem voluntariamente com o grupo de tributos e obrigações. João Antunes também, Milton também estão conosco desde a época da fundação desse grupo, ok, pessoal? Então, hoje a dinâmica será durante a apresentação também. Então, todos os presentes na sala poderão participar do debate, compartilhando informações e formulando suas perguntas. Por este motivo, solicitamos a todos os associados que participem pela plataforma Zoom, ok? Então, vou passar a palavra para o nosso vice-presidente, Claudinei Tonon, para as considerações iniciais. Obrigado, Marina. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, muita alegria estar aqui com vocês, né? E agradecer já aí para o senhor Sérgio e toda a equipe aí pelos trabalhos aqui em prol da nossa classe e do nosso grupo aqui, do nosso querido Sindicote. Vamos estar com vocês aí o tempo todo aí. Muito obrigado aí. Forte abraço. Muito obrigada, Claudinei, pelas considerações e pela sua presença também. Passar a palavra para o Milton para falar um pouquinho sobre a entidade e suas considerações. Obrigado, Marina. Boa noite, professor José Sérgio, Ailton, Jô e a todos os colegas aí. Amigos, investir no seu futuro e na sua qualidade de vida, com oportunidade de aprendizado e garantias que sejam convertidas em resultado como um diferencial competitivo, são pontos essenciais para o sucesso profissional e pessoal. E com a velocidade das informações e as mudanças impostas diariamente pelos governos, o aprendizado contínuo e a busca pela excelência exige muita dedicação. É o que esse grupo aqui faz com habitualidade. Neste contexto, a Casa do Saber Contábil, que desde a sua fundação, há mais de 103 anos, vem trabalhando em defesa dos interesses dos associados e filiados e na constante busca pela valorização da classe, oferecendo uma gama de atividades de atualização profissional, além de benefícios e serviços, junto a empresas parceiras. Associando-se à Casa do Saber Contábil, a sua anuidade é retornável e com custo zero. O clube de vantagem da entidade oferece um leque de benefícios e oportunidades por meio de descontos nos campos de lazer, como as colônias de férias do Sesc Bertiog e da Praia Grande, hospedagens com parcerias com hotéis e posadas, serviços como a consultoria jurídica, posto da Junta Comercial do Estado de São Paulo e Receita Federal do Brasil, viagens, saúde, com descontos em planos de saúde, telemedicina, laboratórios, na área da educação, com parcerias com as melhores escolas e universidades de São Paulo, entre outros. Conheça, desfrute e se associe e associe-se à Casa do Saber Contábil. Aqui, o profissional da contabilidade é valorizado e tem retorno garantido em forma de benefícios, assistência e atendimento exclusivo. E por falar em benefício, a Casa do Saber Contábil abre inscrições para a 45ª turma do curso Escritório Contábil Modelo. Esse treinamento vai iniciar no dia 17 de janeiro de 2023 próximo e vai até o dia 7 de junho de 2023. Inscreva-se agora mesmo. E com esse curso do Escritório Contábil Modelo, você irá aprender as práticas societárias e suas nomenclaturas, as principais rotinas do departamento fiscal, as novidades e atualizações com o novo departamento pessoal na era do ex-social, a gestão de empresas de serviços contábeis, os impostos indiretos, contabilizações, as ECD e ECF, além de aulas online de inglês. A dinâmica desse curso mesclará atividades teóricas e interativas com acompanhamento jurídico e grade curricular inovador e atualizada. Reserve já a sua vaga, torne realidade o sonho de abrir o seu primeiro escritório e almeje novas oportunidades profissionais. Amigos, a programação de atividades desta semana está imperdível. Amanhã já é folga do tradicional Centro de Estudos e Debates Fisco Contábeis em função do feriado de finados. E as novas diretrizes contábeis para pequenas e médias empresas a partir já de janeiro de 2023 serão explanadas e debatidas no encontro da próxima quinta-feira agora, dia 3 de novembro, no grupo de IFRS Gestão Contábil. Participe, acompanhe e não perca um só detalhe. Vale salientar que as atividades serão transmitidas ao vivo por uma hora no canal da Casa do Saber Contábeis no YouTube e na íntegra na sala especial do associado no Zoom, a sala que estamos aqui. Por isso, é muito importante associar-se e aproveitar as discussões exclusivas, sem corte ou interrupção. Conheça a agenda de palestras, debates, cursos e treinamentos mais completa para você se capacitar aqui na Casa do Saber Contábil e garanta a sua pontuação no Programa da Educação Funcional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade. São palestras e cursos de rotinas fiscais e contábeis sobre ICMS, SS, legislação trabalhista, previdenciária, simples nacional, lucro presumido, lucro real, planejamento tributário, normas contábeis, enfim, tudo o que você precisa saber para se tornar um profissional qualificado. Os cursos são presenciais, online ao vivo e em EAD. Acesse o nosso portal aqui no link Educação e escolha o curso que atenda a sua necessidade. Invista na sua carreira, associe, participe, contribua e tenha acesso a esse mundo de benefícios, serviços e oportunidades, porque juntos somos mais fortes. Ah, só mais um lembrete. Novembro é o meio de conscientização sobre os cuidados com a saúde do homem. Então, muito cuidado. Faça a prevenção e o diagnóstico do câncer da próstata. Então, muito cuidado. Às vezes a gente brinca, mas é coisa muito séria. Muito obrigado e um bom evento a todos. Muito obrigada, Milton. Ailton, antes do início do professor, algumas considerações e pode passar a palavra para o nosso professor, dar início ao nosso estudo. Boa noite a todos, colegas de sala, colegas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de tributos e obrigações. Hoje, uma reunião como se fosse um fórum de discussões. Vamos abordar temas interessantes aí. Alguns já foram discutidos no encontro anterior, mas, em razão da relevância ou em razão de não termos concluído, vamos abordar, vamos retomar, vamos retomar esses temas, né? E, claro, trazer também atualizações aí na legislação, tema interessante aí, resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Se sobrar tempo, a gente fala sobre a publicação da Instrução Normativa 214, que foi publicada hoje, normatizando as regras do PERS, né? Do Programa de Incentivo ao Setor de Eventos, né? Então, se houver tempo, a gente até comenta. Do contrário, nós vamos focar no tema que foi encaminhado para vocês, ok? Que tenhamos um ótimo encontro, fiquem à vontade para fazer as perguntas, né? Para que a gente possa, dentro da dinâmica, discutir e poder responder para vocês, ok? Professor Zé Sérgio, fique à vontade, a palavra é sua, ótimo encontro. Obrigado, Ailton. Boa noite a todos. Marina, mais uma vez, obrigado pelo convite, estar na sala com vocês. O pessoal do YouTube que está assistindo, o pessoal da sala que são os associados, estamos em véspera, tivemos alguns problemas de locomoção, de chegada, nas estradas, mas parece que já está resolvendo essa situação e espero que isso logo se resolva, e aguardemos uma estabilidade na nossa profissão e esse final promete bastante, tá bom? então eu queria só dar prosseguimento, né, vamos falar assim, dar uma continuidade no tema do debate passado, que é a sociedade de associações e sofrimentos advogados, né, no tocante à parte tributária, a parte de de principalmente ficou muito na dúvida emissão de nota, então nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá? eu vou compartilhar aqui o vídeo já, só um momento, ok, todos estão vendo? ok, ok, então tá bom, hoje não deu problema igual no dia passado, né, na semana passada, então é sociedade de advogados, vamos espelhar aqui nos slides aqui a parte do regime tributário, né, então é, a discussão vai ser sobre especificamente honorários advocatícios sucumbenciais, né, que são as famosas sucumbências, né, então deixar aqui alguns pontos pra gente discutir, né, um primeiro ponto aí seria a questão do reconhecimento como receita tributável na pessoa jurídica, né, é uma receita tributável operacional, né, isso aí é um entendimento de várias, de vários autores sobre o assunto, né, então não, não seria enquadrado como uma receita não operacional o, o, o recebimento da sucumbência, né, então, especificamente em pessoas jurídicas, sociedade de advogados ou unipessoal, a escolha do formato da, da, da composição da pessoa jurídica, né, da, da pessoa física, do advogado, então ele pode se juntar, ser uma sociedade de advogados simples ou unipessoal, tudo pela UAB, os registros são feitos dentro da, dentro da, da, da UAB, né, e a parte tributária que ficou discutindo a, a semana passada era sobre o imposto de renda, contribuição social, PIS e PORFINS, né, o regime tributário para essas, para essas, para esses tributos, na opção, seria o Simples Nacional no anexo 4, né, que é especificamente para, para, para essa parte de advocacia e, ou lucro presumido, né, então, porque lógico, a gente tem o lucro real, mas a gente sabe muito bem que no lucro real, é, pela, pelo alto, alto, alto grau de, de, de empenho dos profissionais que fazem parte da, da sociedade ou ele sozinho, né, trabalhando, esse profissional, os cursos são pequenos, então não vale a pena estar optante pelo lucro real. Então a maioria são, ou do Simples Nacional, que está na anexo 4, ou no lucro presumido. Esses quatro tributos aí, impôs de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre, e cofins, estão inseridos tanto no Simples Nacional quanto no lucro presumido, né, lógico, com a letra diferenciada, forma diferenciada de se calcular os tributos, mas é a opção que nós temos hoje em regime de pessoa jurídica para a sociedade de advogados, tá? Vamos para a parte que mais deixa a gente um pouco confuso, né, que seria o importante ao ISS, que pertence ao Imposto Sobre Serviço, né, que cada município tem o seu regulamento, a sua lei complementar, que trata exatamente da forma em que se recolhe ou se paga o ISS. Nós vamos trabalhar aqui hoje levando em conta o município de São Paulo, tá? Porque a gente poderia adotar vários municípios, mas cada município tem uma forma de tratar essa questão do ISS. Bom, a gente sabe muito bem que quando se trata de percentual do ISS em cada município, né, o valor é sobre o valor bruto dos honorários que estão contidos na nota fiscal, né? Então, uma pessoa jurídica é obrigada a emitir nota fiscal, a maioria dos municípios exigem que se faça a nota fiscal, a maioria dos municípios também estão com nota fiscal eletrônica já funcionando, né, estão aptos a fazer nota fiscal eletrônica, e o ISS incide sobre o valor bruto dos honorários, né, dos serviços prestados contidos em contrato, né? O contrato na prestação de serviço, ele estabelece o valor dos honorários, né, dos honorários ordinários que se faz, que se presta ao serviço, né, da defesa, né, da causa, e também pode conter no seu contrato que a sucumbência ficará atrelada a este contrato, sem, logicamente, a parte que perca ou ganha, né, ter que saber quanto que é o valor, que a atribuição desse valor da sucumbência é feita pelo juízo, né, tá certo? Então, nós temos aí dentro do município de São Paulo um parecer normativo da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, número 3, de 28 de outubro de 2016, que trata exatamente do regime especial do ISS de Sociedades Uniprofissionais, que é o famoso SUP, né, e os advogados, né, as empresas de advocacia, elas estão inseridas com algumas restrições, obviamente, né, elas não podem ter sócios que não sejam, que não tenham OAB, que não sejam ligados ao ramo da prestação de serviço de profissional da advocacia, enfim, tem uma série de restrições aí para que não opte pelo SUP, né, mas, de qualquer forma, lembrando, né, que a empresa enquadrada no Simples Nacional vai recolher o ISS com base no DAS, né, então, se mesmo sendo composta a sociedade somente profissionais ligados ao direito, né, advogados, eles, se a empresa estiver no Simples Nacional, ela não tem direito a esse recolhimento, é feito diretamente no DAS, no DAS do Simples Nacional, então, só vale essa questão do SUP para o lucro presumido, né, e também tem, além disso, a, os prestadores de serviço, né, são obrigados à emissão de nota fiscal eletrônica, que aí a legislação tributária estabelece isso no seu artigo do parágrafo terceiro da lei 13.701-2003, ou seja, a emissão da nota fiscal é obrigatória para os valores recebidos de serviços sucumbenciais, né, que é a famosa sucumbência da parte, logicamente, que perde paga para quem ganha, né, a causa, tá certo? Então, e a discussão é qual é o momento e para quem que se emite essa nota fiscal, né, isso foi uma discussão da, da, da semana passada, é, também foi trazido aqui, algumas interpretações onde a, a nota fiscal tem que ser emitida é, contra o, o contratante, né, então, o contratado que seria o advogado ou a pessoa jurídica emite contra o contratante e, com isso, é reconhecida receita da sucumbência, mesmo a gente sabendo que, esse valor não passa pelo, pela, pelo nosso cliente, né, é, é, é um valor totalmente de, é, pago ao, ao advogado que vencedor da causa, só que, pela, pela, pela própria reconhecimento federal e da, das instruções que existem, por exemplo, na lei que, do Estatuto da Advocacia da UAB, que é a 8906-94, no seu artigo 22 da lei, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos da UAB o direito aos honorários convencionados, que é aquele que está em contrato, né, que é, que é entre as partes, tá certo? Aos fixados por habitamento judicial e aos de sucumbência. Então, é, é considerado como prestação de serviço, sim, tá? Então, nesse próprio artigo 22, a citação da sucumbência como prestação de serviço do profissional é, é o que nós discutimos na semana passada, né, é o êxito na defesa do profissional quem ganha é porque realmente mereceu, né, esse valor pelo seu mérito, né, mérito realmente de ter ganho a causa. Então, nesse caso, é uma prestação de serviço, mesmo não estando, não passando pelo tomador do serviço, né, o prestador tem que emitir a nota fiscal independente, inclusive, de prazo, tá? qual o momento que se faz a emissão da nota? É o momento que se já segura o recebimento, né, dessa sucumbência. Então, nesse momento, já é feita a nota, já é emitida a nota fiscal contra o tomador, que é o que determina hoje a legislação, né, pode ser feito, alguns municípios aceitam colocar um segundo tomador, aquele que perdeu a causa, por exemplo, que está pagando a sucumbência, mas é muito difícil porque o momento de recebimento da sucumbência nem sempre é aquele mesmo momento em que o profissional que presta serviço de direito, da advocacia, o advogado, né, ele já recebeu o seu serviço prestado ao seu cliente no seu honorário convencionado ali, né, tá certo? Outra coisa importante também, no artigo 15º da própria lei 8908, né, que determina que os advogados, vejam, eles podem reunir-se em sociedades simples de prestação de serviço de direito de advocacia ou constituir sociedade unipessoal na forma disciplinada nessa lei no regulamento geral. Aí, nesse próprio artigo 15, né, no 15º, tem o parágrafo 9º que diz o seguinte, a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia deverão recolher seus tributos sob a parcela da receita que efetivamente lhes couber. Então, às vezes, existem algumas causas que são divididas, né, entre vários profissionais, vários escritórios e sociedades, etc., porque, de acordo com o avanço da causa, que todas as causas judiciais, elas têm, de repente, um prazo muito extenso e troca-se de profissionais, com isso, a parte que cabe a cada um tem que ser emitidas as notas de acordo com cada, o que foi estabelecido nos contratos, né, então, isso é importante porque, no recebimento de uma sucumbência, pode ser determinado que o arbitramento judicial determine para cada sociedade um valor, né, e esse valor vai ser repassado, obviamente, ao final dessa peleja, dessa discussão, tá, então, vejam que o Estatuto da Advocacia já determina que existe uma prestação de serviço profissional e que o honorário de sucumbência, ele é estabelecido como um serviço profissional advogado, ok? E, além do mais, tem a questão no Estado, na Prefeitura de São Paulo, né, a Lei 14.097, que é 2005, foi a que instituiu a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, né, então, veja que no seu artigo primeiro, ela fica instituída por, que deverá ser emitida por ocasião da prestação de serviço. Então, quando recebe ou quando determina já que tem que ser pago a sucumbência, né, nesse momento tem que ser emitida a nota de prestação de serviço. Uma empresa que tenha regime de caixa, né, por exemplo, está no lucro presumido ou no circunstacional regime de caixa, vai emitir a nota e, à medida que for recebendo, ou emite a nota e reconhece a receita, né, que é o certo mesmo se ele emitir a nota e reconhecer a receita pelo seu recebimento, mas, de qualquer forma, para não ter problema com o fisco, a maioria das empresas optam pelo reconhecimento da receita na emissão da nota, né, da nota fiscal do serviço. E, às vezes, foge um pouquinho da norma brasileira de contabilidade no reconhecimento da receita, né. Nós temos o reconhecimento da receita fiscal, que é esse da emissão da nota, e o reconhecimento da receita pela norma contábil, que nem sempre bate com o que está apurando com base no fiscal, né, que é na emissão da nota fiscal. E aí, vejam que, nessa instituição da nota fiscal eletrônica sempre caberá ao regulamento estabelecer o quê? Se a nota fiscal tem algum regime especial, se é sujeito à utilização por atividade ou por faixa de receita, define os serviços passíveis de geração de créditos tributários, focado para os tomadores, se determina algum crédito, e definir os percentuais, né, porque nós temos aí várias atividades, e os percentuais do ISS variam de acordo com as atividades exercidas pelas empresas, não só do ramo do direito, né, da advocacia, mas também de todos os prestadores de serviço com base na tabela de, da lei complementar 116 de 2003, junto com a tabela das atividades econômicas, existe um cruzamento aí, e é um cruzamento ou um depara das atividades com a tabela da lei complementar 116 de 2003, e cada município também consegue determinar qual seria o seu código interno para fazer as notas fiscais, a devida tributação nessa nota fiscal. Além disso, gente, tem um decreto que é municipal também, que é o 53-151, que trata do regulamento do ISS, né, então, no seu artigo 81, o valor da prestação de cada serviço deverá ser emitida na nota fiscal do serviço, então, estabelece no regulamento que o serviço tem que ser emitido, a pessoa jurídica tem que ser emitida a nota fiscal, né, então, por ocasião da prestação de cada serviço, e no seu artigo 163, estabelece também que a Secretaria de Finanças poderá estabelecer um requerimento, um regime especial, vamos falar assim, do pagamento de imposto para a emissão desse documento, porque nós temos alguns regimes especiais, né, que acabam sendo adotados pelos municípios, né, para evitar exatamente transtornos, nós temos, por exemplo, fugindo um pouquinho desse regramento da parte de direita, da advocacia, nós temos, por exemplo, os estacionamentos, né, imagine só, tem que ter um regime especial para estacionamento, né, porque não vai ficar emitindo uma nota para cada, para cada, para cada carro, veículo que entra, né, geralmente trabalha, a maioria dos municípios trabalham com cupom fiscal, com, tipo, uma ECF, uma, uma maquininha de, de, que faz com que esse controle seja feito de outra forma, num regime especial para não, não, não ficar emitindo nota fiscal eletrônica, então, tem bilhetes, enfim, cada município determina o melhor formato, né, e autorizado pelo seu regulamento interno, qual, qual a melhor forma de, 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 de ficar muito mais palatável e, e não, com ter muito custo para emissão desses documentos eletrônicos, né, então, foi com base, foi com base nessa discussão que nós tratamos de, a semana passada sobre essa situação que a Prefeitura de São Paulo, né, ela está construindo, ela constituiu uma, uma, vai ter um, um regime especial, né, para poder emitir essas notas fiscais de serviços, né, exatamente porque a grande dificuldade para, para tanto o prestador como o tomador na emissão dessas notas fiscais, é, para quem que vai, né, quem que é o tomador efetivo, né, então, estabeleceu-se que o tomador seria o, o contratado, o contratante, né, então, o contratante, ele é o tomador, né, só que, às vezes, é, foge um pouquinho do controle porque não tem mais aquele tomador, porque ficou muito tempo com o processo e os honorários advocatícios sucumbenciais acabam entrando ou realizando um tempo muito à frente, né, então, para evitar esses problemas, né, a Prefeitura de São Paulo abriu uma consulta pública, já foi no mês de outubro, final, na última semana de outubro, né, e vai até agora a próxima sexta-feira, 4 de novembro, né, e para enviar alguns apontamentos, quem quiser dar alguma ideia de melhora no conceito de, porque a minuta básica, né, que ela, a obrigatoriedade de emissão, isso é uma ideia que está na minuta, tá, é a obrigatoriedade de emissão de uma única nota fiscal de serviço, né, ao final de cada mês, isso tão somente aos honorários advocatícios sucumbenciais, tá, então, ao final de cada mês emite-se uma nota só, no total dos rendimentos oferidos, como tomador, sendo o próprio prestador, então, vejam, a sociedade de advogados ou unipessoal, né, vai emitir a sua própria nota contra si próprio, uma cada mês, pelo total de rendimentos recebido, e aí, na própria minuta, consta que no corpo da nota tem que ser colocado todos os dados dos processos e valores e datas, né, do mês, só que, às vezes, se for emitir uma única nota, nós não temos tanto espaço nesse campo pra determinar a descrição de todos os processos que estão recebendo, né, pra isso também estabelece que o prestador ou o tomador, no caso, é o prestador, né, ele tem que guardar essa memória de cálculo pelo prazo de cinco anos, né, a gente sabe muito bem disso, para se um determinado momento precisar ser fiscalizado, né, pela autoridade municipal, ele tenha condições, né, de provar quais são os processos, então veja, não precisa, pela proposta desse regime especial, não há necessidade de emitir N notas, porque não tem espaço no campo, né, mas tem que colocar na nota, quando tiver muitos processos recebendo o mesmo mês, colocar lá no campo, a ideia dessa minuta, é que faça um relatório, deixe-se guardado por cinco anos, para comprovar exatamente esse valor que estará colocado ou afixado na nota fiscal do prestador, né, exceto, lógico, né, se o tomador exigir a nota fiscal, vamos refletir um pouquinho sobre isso, né, imagine assim, se eu tenho um honorário de sucumbência recebendo, de um processo contra uma pessoa física, eu não vou ter tantos problemas de emitir essa nota fiscal contra o prestador, o tomador sendo a pessoa física, porque não há que se falar de retenção de tributos, né, não tem ISS, não tem, porque é uma pessoa física, né, mas quando se trata de uma pessoa jurídica, aí já dificulta um pouco mais, porque o imposto ISS é devido no local da empresa, né, ou seja, no local do prestador, né, o ISS fica para o local do prestador. Então, no caso de São Paulo, por exemplo, poderá ter depois uma retenção de tributos sobre essa nota fiscal, aí fica difícil, porque o que acontece? Se eu emitir a nota fiscal do meu tomador de serviço, que é uma pessoa jurídica, né, como é que ela faz para recolher os impostos retidos, né, entenderam? A dificuldade, então, por exemplo, o serviço, ele tem que ter retenção de R, contribuição social, PIS, COFINS, né, então todas as retenções cabíveis nesse tipo de serviço leva a esse problema com as pessoas jurídicas, Então, para não ter esse problema, a saída do município de São Paulo foi emitir a nota em nome do próprio prestador, e o tomador, e o prestador, o único pessoa, para evitar que esse tipo de tributação seja retida num momento em que é difícil você determinar que essa pessoa jurídica vá fazer essa retenção, até porque ela não recebeu o valor, não está repassando o valor para a organização, ou a empresa de serviços advocatícios, né, então essa sociedade vai ficar com dificuldade para poder fazer isso, lembrando que nós vamos ter uma FD Reinfe, né, então a FD Reinfe vai tratar isso a partir do ano, já está previsto para o ano de 2023, a FD Reinfe ter também essas retenções, e com base nessas retenções, fica difícil preencher essas informações, não vai ter uma DIRF, né, a DIRF, ela, a partir do momento que a FD Reinfe começar a tratar também essas retenções, não vai existir a DIRF, então isso vai ser mensal através da FD Reinfe, e fica muito difícil neste caso, para o tomador de serviço prestar esse tipo de informação da retenção, tá, então alguns pontos que foram levantados aqui, porque até a semana passada, nós falávamos sobre, deixa eu só, stop share aqui, né, nós falávamos sobre, sobre essa situação, né, dos advogados, né, que seria como, como pessoa, que seria como pessoa, como receita não operacional, né, ou seria um, sei lá, algum tipo de rendimento não tributável, não, não é não tributável, é prestação de serviço mesmo, então, e nós abrimos isso aqui e discutimos até com os demais colegas, para que a gente possa chegar num consenso, eu acho que nós, profissionais de contabilidade, nós temos que chegar num consenso, vamos fazer o quê? Nós vamos, qual a melhor forma de tratar esse assunto, né, de acordo com os nossos clientes, a gente esclarece para ele o que precisa ser feito, cada contrato é um tratamento diferenciado, a gente tem que ler o contrato, poder ver a tributação e reconhecer essa receita com base na norma brasileira de contabilidade, porque às vezes a receita que a gente reconhece na contabilidade pela norma não é a mesma na nota fiscal, então, como é um grupo de tributos e obrigações, a gente tem que estar muito bem antenado sobre isso, tá bom? Então, é isso, então, abrimos para discussão sobre esse tema, até para a gente ter mais tempo para discutir os outros, a Hilton, o próprio João, que a semana passada falaram, não sei se o Márcio já está também na sala, a gente poder discutir um pouquinho, Marina, tá? Então, estamos abertos a discutir, ok? João, queria estar comentando algo. Não, o professor já se explanou bem aí, muito bem explanado, a única coisa que aí acrescentar é que em relação aos advogados, existe uma lei federal que em todas as prefeituras eles são tributados de forma uniprofissional, né? Exceto se ele fizer opção pelo Simples Nacional, que aí não existe essa previsão legal ainda, né? Para fazer recolhimento pelo profissional no caso de opção pelo Simples Nacional. Nos demais casos, todas as demais prefeituras, né? E existe ainda uma discussão aqui de alguns advogados que insistem em falar isso, mas em São Paulo todo e qualquer profissional de sociedade regulamentada, mesmo que sub, ela está obrigada a emitir a nota fiscal, né? Tem alguns advogados que dizem ah, eu não sou, não, é assim. Em São Paulo, tá? Isso é para São Paulo, né? Então, desde 2009 existe uma instrução da prefeitura que todas as empresas prestadoras de serviços, seja profissionais liberais ou não, elas estão obrigadas a emitir nota fiscal. 2009 ou 2011, Ailton? Desculpa aí, eu não tenho precisão na data, mas eu não sei se é 2009, o Jô também, 2009 ou 2011? Eu não lembro que data que é, João, mas é a parte de, é depois de 2011 isso aí, essa obrigatoriedade depois de 2011. É isso aí, da série, eu acho que você explanou, eu acho que você explanou bem, não ficou muita dúvida aí, né? A única questão aí é que, para a profissão, e a advocacia tem mais um detalhe, mesmo que ela tenha profissionais registrados, mesmo assim, ela não é desenquadrada do CILP, diferente de outras atividades que dizem que é profissional e pode ser desenquadrada. A de advocacia não tem isso, né? É uma lei federal, eu não lembro o nome, o número aqui dessa lei, mas em todas as prefeituras ela é enquadrada como sociedade uniprofissional. O Lúcio, gostaria de estar comentando algo sobre o assunto, o Lúcio? Está por aí, Lúcio? Não sei se ele está retornando. Estou, sim, eu estou sem... eu estou no trânsito, eu estou sem a imagem, mas é assim. Eu já havia também concordado aí com a apresentação do professor Sérgio e os comentários do João, porque eu também eu entendo da seguinte maneira, se houve essa verba da dissucumbência, ela é originária de um serviço prestado, porque se não houvesse essa prestação de serviço, não teria gerado essa verba de sucumbência. Então, eu entendo que também não deixa de ser uma prestação de serviço e tem que ter a nota fiscal emitida. Teve uma época que já aconteceu isso conosco, que nós emitimos a nota, por incrível que pareça, a nota foi emitida para o próprio escritório, porque ficou essa... mas isso aí já faz um bom tempo, ok? Ficou aí essa confusão. É do contratante que contratou o serviço do escritório, porque o outro é só a fonte pagadora que perdeu lá o processo, então acabou emitindo-se para o próprio escritório. Já aconteceu isso, mas devidamente tributado, todos os tributos é incidente, no lucro presumido, no caso. Ailton, gostaria de fazer algum comentário? Bom, eu acho que eu vou colocar um pouco de discussão aí. Então, vamos lá. O professor Sérgio falou exatamente dessa minuta que está em discussão. E na minuta existe a sugestão para a emissão de nota fiscal a favor do escritório. Então, na sucumbência, a parte vencedora recebe o valor, a parte perdedora paga. Bom, muito bem. Porém, inicialmente, a parte vencedora, o advogado da parte vencedora, recebe e inicialmente iria emitir a nota fiscal contra o seu cliente. De um serviço por ele prestado no processo, porém, não é o cliente que paga ele, é a parte perdedora. A parte perdedora. E aí é que vem o questionamento. No momento da minuta, que a minuta diz, olha, você vai emitir, a sugestão, naturalmente, a sugestão que está sendo discutida, você emitir a nota contra o escritório, você tem as retenções, vamos falar retenções no âmbito federal. Então, você tem a norma federal que orienta as retenções dos tributos administrados pela receita federal, incidente sobre serviço prestado. Certo? Então, o legislador, o comando aqui da retenção do tributo é federal. No momento que eu estou seguindo uma minuta que orienta eu emitir uma nota contra mim mesmo e eu não faço retenção, certo? Eu vou pagar, naturalmente que eu vou pagar, mas eu deixei de fazer retenção e quem pagou foi a parte perdedora. Então, aí é uma posição, um ponto de vista. Eu não sei se amanhã não haverá questionamento no aspecto federal, porque nós estamos discutindo uma orientação municipal no aspecto de emissão de um documento fiscal de um serviço prestado em que há o questionamento para quem eu tenho que emitir, certo? Se para a parte vencedora ou para a parte perdedora. E eu tenho aqui embaixo nesse documento fiscal um regramento federal no que se refere às retenções. Então, a minha preocupação vai além da emissão. se ficar decidido que a emissão é contra o próprio escritório de advocacia. Então, fica aqui uma consideração, porque tem uma regra federal no campo das retenções, que pode no futuro, e o professor José Sérgio comentou, tem reífer entrando em março de 2023. É esse questionamento e sobre esse questionamento que eu estou abrindo discussão. Ok. Posso falar, Marina? Pode. Então, com relação ao que você está falando, você tem razão, mas eu tenho o seguinte entendimento, como eu já comentei, nós já emitimos nota para o próprio escritório. E pela regra de retenção, porque fala que uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. A gente entende que não teria retenção. Nós também já costumamos remitir já há um bom tempo nota fiscal quando nós temos uma sociedade em conta de participação e o sócio ostensivo faz algum trabalho, então o sócio ostensivo ele emite a nota fiscal no CNPJ da própria empresa, só que, lógico, a gente faz lá um destaque que refere-se a SCP tal. Então, a emissão é da própria empresa para ela mesma, mesmo CNPJ. E, nesse caso, o entendimento é que não cabe retenção. Ok. Posso passar a palavra para o presidente Geraldo? Tudo bem? Pode falar, presidente. Boa noite, pessoal. Boa noite, José Sérgio. Tiro uma dúvida. Existe honorários sucumbenciais sem a participação do advogado no processo? Você me pegou agora, porque, geralmente... Não, mas isso aqui é só para abrir um debate. É, é um debate. Eu nunca vi, eu nunca vi, eu não sei, eu não sei se os colegas têm, mas, geralmente, é um profissional, é um profissional de advocacia da UAB que tem direito a receber essa sucumbência, porque ele que está defesa, né? É, isso é para chegar no seguinte, existe a prestação de serviço, né? A minha conexão caiu aqui, não deu para continuar verificando aí os comentários, né? Mas vamos aqui retomá-los. Então, veja, a prestação de serviço, ela existe, porque o processo, ele não caminha na justiça sem o patrono do feito, né? E num processo, há no mínimo duas partes, né? Que é autor e réu. Então, eu acho que aqui a gente poderia abrir um entendimento do seguinte, quem é que paga a sucumbência? Não é o perdedor da ação? Então, por que que essa nota fiscal não pode ser emitida para o perdedor da ação, que é ele que paga os honorários? É só um debate, Por favor. Esse também foi o meu entendimento, geral. Só que São Paulo tem uma solução de consulta, o João colocou na tela, inclusive, o item, inclusive, ele negritou o item 9 da solução em que, nada obstante o perdedor é que vai pagar a sucumbência, a emissão da nota tem que ser para o cliente do advogado. Está aí o item 9 na tela, o João colocando para nos auxiliar, né? Então, é uma solução de consulta de 2018 publicada pela Prefeitura de São Paulo, né? E lá no item 9 ela orienta como deve ser feita, em decorrência do item 5, né? A nota fiscal de serviço deverá ser emitida em favor do cliente do advogado, o qual a consulente tem relação contratual, ainda que dele não tenha recebido o valor. Eu acho, confesso que eu acho estranho, porque você tem uma emissão de nota, o arquivo XML contra uma empresa, né? Que não tem uma saída financeira, não tem o desencaixo. Então, para mim, a lógica, a minha lógica é semelhante à sua, Geraldo. Quem tem o desembolso, quem tem o desencaixo é quem perdeu. Então, ele precisa de um documento fiscal para justificar a sucumbência, o pagamento da sucumbência. E aí, sim, justificaria a lógica de entrada da sucumbência no meu escritório, saída do dinheiro da sucumbência da empresa que perdeu, da parte que perdeu, vamos chamar assim, seja PJ ou seja PF. Porém, a prefeitura não entende assim. E mais ainda, a apresentação do professor José Sérgio, na apresentação, existe essa discussão em forma diminuta aí, que está sendo feita pela prefeitura, no sentido de a emissão nem ocorrer para o cliente, e sim para a própria empresa, no formato que o Lúcio nos explicou. Então, já teria uma nova modificação aí nessa discussão, nesse fórum de discussão. continuaria não sendo para a parte que pagou. Então, pode ocorrer aí da emissão ser para o próprio escritório de advocacia, que eu continuo achando estranho, mas aí é uma decisão. Bom, está em consulta pública, né? Sim, exato. Ajuda aí, que a Jô quer advogada. Essa é uma demanda para os advogados, e nós, como contadores intermediários, temos que também meter o bico aqui. Então, Jô, veja só. No caso aí, a gente, nessa consulta, porque está em consulta pública, né? Então, a gente pode oferecer aí subsídios. Qual é a sua posição em relação a isso? Eu, na verdade, essa história do honorário de sucumbência aí, essa questão, essa briga toda que tem aí de quem emite, quem não emite a nota, emite para quem, é complicado, mas eu acho que eu entendi, eu acredito, eu entendo que tem que emitir a nota fiscal sim, tá? Eu não atuo, né? Não atuo, mas eu acho que tem que emitir a nota, não sou contrária à emissão da nota fiscal, não. Até porque... Quanto à emissão da nota, acho que estão todos aqui concordes, né? Ela deve ser emitida, mas para quem? Então, a gente está aqui discutindo no primeiro momento, para quem emitir essa nota? Emitir para eu mesmo, meu escritório? Não, a Prefeitura de São Paulo, Geraldo, é muito clara em relação a isso, eu tenho vários advogados lá. João, aqui a gente está debatendo para sugerir para a Prefeitura, então nós estamos debatendo uma sugestão para a Prefeitura, nós já conhecemos aí o que você já demonstrou, né? Mas como está em consulta pública, é o momento aqui da gente sugerir, né? Então, por isso que eu estou debatendo com a Jo no seguinte, quer dizer, eu sou o advogado de uma das partes e essa parte da qual eu defendo, ela ganhou a ação, quem que vai pagar? É o outro, é o réu, ou quem perdeu, né? Então, como é que eu, advogado do meu cliente que ganhou a ação, mas quem pagou foi o réu, eu vou ter que emitir nota para mim mesmo? Por que eu não emito contra o réu que pagou os honorários? Esse é o debate que eu estou querendo. Então, eu acho que, assim, pela lógica, seria o mais correto. Eles estão usando o mesmo critério que o Estado de São Paulo faz em algumas situações que exige que ele mesmo emite nota fiscal contra ele. Por exemplo, distribuição de cesta básica, onde você recebe a nota e você tem que fazer a emissão da própria nota quando recebe a compra dessas cestas básicas que serão distribuídas dentro da empresa, ou dentro da empresa, por exemplo. Eles estão usando o mesmo critério. É bem estranho, mas é só para falar assim, ah, todas as operações que geraram receita está originada numa nota fiscal. Então, assim, eu acho que, lógico, pela lógica da coisa, com certeza seria, a gente vai entender que seria quem perdeu o processo, porque quem ganhou, por exemplo, não está tirando do bolso nem diminuindo o seu, nada. Quem ganhou, o processo não vai atacar com valor algum, na verdade, em parte, em parte do valor que ele recebeu, ele vai bancar o advogado que ele está pagando, mas assim, quem está bancando esse valor, do honorário de sucumbência, é a parte contrária, que perdeu, ou seja, mas eu acredito que a prefeitura, aliás, a prefeitura fez isso, porque realmente há essa discussão estranha desse puxadinho que eles fizeram aí, só para cobertar a operação e falar que o documento está pautado, aliás, que a receita, que ele quer cobrar o ISS, por isso que ele está falando isso, porque assim, aqui em São Paulo, tudo que a ISS que gera, está gerando através de uma nota fiscal, exceto a galera que está com, aliás, com o serviço enquadrado como sub, em que a base de cálculo se desloca para o número de profissionais, então ele fala assim, a gente está cobrando o ISS e está colocando a nota fiscal só para fazer isso, na verdade, é só para arrumar a casa deles, mas não é uma coisa, é uma coisa grotesca, eu acho, emitir nota contra ele mesmo, não faz nenhum sentido, até a parte contábil como é que faz isso, na parte contábil como é que lança esse negócio, se eu mesmo estou emitindo contra, estou emitindo, já estou emitindo contra a própria empresa dela, não faz sentido. Então, e nos autos, essa parte que paga, ela está totalmente identificada nos autos, então não tem porquê, ah, eu não conheço quem pagou, porque esse é um outro problema de honorários periciais, que a gente está com um sério problema aqui em prestar conta para o fisco, dos honorários periciais, porque as partes jogam dinheiro nos autos, e aí vai para o banco, e aí quem que paga? coloca no CNPJ de quem? Do banco ou da empresa? A empresa não emite a DIRF. E aí, como é que fica a confusão? Mas esse é um outro debate que vai ficar para um outro momento. Vamos seguir aqui. Marina. Oi. Oi. Marina. Oi. Eu gostaria de, nesse comentário aí do Geraldo, e a Jô aí também, eu entendo que o Geraldo, nesse quesito aí, ele tem razão, porque não é desconhecido, eu concordo com o que ele falou, a outra parte, a perdedora, ela está dentro ali daquele processo, é conhecida, e se ela está pagando, o porquê que ela não poderia ser a tomadora de serviço? Eu também entendo que o caminho seria o ideal, mas a questão da empresa tirar do prestador ser o próprio tomador, isso sim já existe há um bom tempo e só acontece pelo que eu conheço e a gente pratica isso quando é sociedade em conta de participação. A sócia ostensiva ela faz parte da do negócio, ela também é sócia da sociedade em conta de participação, só que ela presta um serviço, vamos supor, ela cuida da carteira de recebíveis, ela cuida de uma parte da administração desse empreendimento da SCP, então ela emite a nota no próprio CNPJ destacando que se trata de uma SCP empreendimento tal, isso aí já é previsto há bastante tempo e a gente isso aí a gente vive na prática, ok? Um momento, antes de dar o procedimento eu vou passar a palavra para o Milton. Ok, Lúcio, na verdade só um tempinho, o debate está bem, está bem quente, bem acirrado e a gente fica com aquela vontade de acompanhar, só que a partir desse momento para continuar acompanhando o evento é necessário se conectar aqui na sala exclusiva do nosso hospital, e os demais participantes que ainda não são associados é muito importante associar-se e aproveitar essas discussões exclusivas sem corte, sem interrupção. Faça já sua adesão entrando em contato com a entidade, participe, contribua e faça parte desse grupo de profissionais voluntários que estão aqui nesse debate bastante aquecido. em campo aqui desse momento os que são associados é só ingressar aqui na nossa sala e continuar o debate que aqui as orejas vão esquentar. Milton, se eu fosse um deles eu já estaria morrendo de raiva amanhã mesmo eu já faria a minha associação. Nem pensava. Eu também. O Milton tirou o pirulito da boca da criança. Faz bom. Mas tirou de muita criança. Não tem problema. então só para deixar mais aí mais discutível aí para a próxima aí Zé Sérgio tem uma resposta à consulta sobre a retenção do IR de honorários à divulgatividade de concubência. Está vendo aí? Depois vocês pesquisam e leem e passam a interpretação para nós porque eu li, li, li e não consegui entender. Então aí Solução COSIT 377 de 2017 fala sobre o imposto retido na fonte sobre os honorários de concubência. O que eles pedem para fazer eu não consigo aplicar. Então depois vocês me explicam aí. Por favor. Veja veja que o João tirou mas veja que vai de encontro ao meu questionamento. Eu falei olha você tem a prefeitura nessa discussão fazendo a emissão da nota fiscal eu contra mim mesmo e a Receita Federal dizendo que a fonte pagadora que vai fazer a retenção. Está aqui o imposto será retido por ocasião do pagamento EC no mês houver mais de um pagamento a qualquer título pela mesma fonte pagadora. Quem paga? Quem perde? não é isso? Então eu estou entendendo que poderá haver conflito nesse formato. Por isso que eu disse que eu não consegui entender. eu ainda tenho um questionamento eu acho que o meu entendimento eu já tinha colocado semana passada vai de encontro ao que o Geraldo está falando agora também ele se manifestou da mesma forma eu tenho esse mesmo entendimento de que quem paga é quem perde para quem perde eu emito a nota quem paga faz a retenção faz todas as obrigações está fechado a operação. Perfeito. Então tem que passar essa sugestão é o que o Geraldo solicitou. Ou eu emiti para mim mesmo não me parece não me parece razoável nada obstante veja João eu não estou discordando de todo o argumento que você colocou não sim eu acho que o mais plausível a regra da prefeitura a prefeitura tem uma solução de consulta tem uma norma que está sendo discutida em consulta pública eu não estou questionando o professor José Sérgio trouxe e o João trouxe eu só estou colocando um segundo argumento segundo ponto de vista perdão até porque é tão plausível que o Geraldo falou até porque a empresa que pede que paga ela não tem o único documento hábil que ela tem para contabilizar isso como despesa é o processo se você emitir uma nota fiscal contra ele ele vai ter a própria nota fiscal então eu acho que o que o Geraldo está propondo é a melhor forma eu também entendo dessa forma o que eu quis dizer é a prefeitura de São Paulo tem um posicionamento beleza mas o que o Geraldo está sugerindo é a melhor situação até porque o próprio cara que teve o desembolso lá ele vai ter uma nota fiscal para contemplar aquele pagamento que hoje ele não tem o que ele tem hoje ele tem a sentença hoje o que ele tem é a sentença para cobrir para justificar essa saída de dinheiro se você emite a nota fiscal quando o juiz determina ele vai ter ali aí no caso quem ganhou a empresa ou o advogado pessoa física ou jurídica ele vai emitir o documento para fazer esse recebimento então eu acho também que esse seria o melhor caminho é o mais inteligente é o mais inteligente eu duvidei pensa que eu acreditei quando ela falou que ele tinha assaltado o mercadinho fecha o som aí Barbosa por favor eu não acreditei Barbosa fecha o som professor José Sérgio mais um ponto aqui até onde eu ouvi você me disse que para as empresas do lucro presumido mas também para as do lucro real sim do lucro real também sim é difícil a gente ver a gente ver pensador de serviço do ramo do direito da sociedade advogada sendo do lucro real é difícil ver mas pode existir ganham muito não dá para entrar no real foi essa a decisão que ele fez foi essa a decisão ele fez essa decisão que o lucro real é difícil você encontrar por conta da margem de lucro isso isso mesmo João eu estou lendo esse teu parecer aqui seria pessoa física só o advogado pessoa física não é isso que eu entendi não mas nem tem como reter não é meu parecer não isso é da receita não eu sei mas o que você chegou a ver aqui é pessoa física advogado pessoa física não é isso a pessoa física pagando o advogado isso o advogado mas pessoa física não fala em jurídica aqui né não então mas é o único que eu vi que eu já tinha lá no escritório de sucumbência é esse aí não tem nenhum outro inclusive está mencionando inclusive ao regulamento anterior sobre o regulamento novo não tem nada né é falar da IN1500 e na verdade já tomou 1.700 né exatamente e também fala do regulamento de imposto de renda de 3.099 já mudou também sim até a IN1500 tá errada também que é 1.700 agora agora não é que tá errada tá desatualizada é não valeu pra época né João valeu pra época tá certo não mas esse pareceu vou deixar gravado aqui vou dar uma vida com calma essa solução de consulta né tá bom Marina posso fazer a última observação a última minha sobre essa matéria Rod mas eu gostaria só de perguntar Dulce Nessa que gostaria de fazer alguma colocação sobre o assunto tranquilo então tá bom pode fazer Olha é assim eu já concordei até com essa ideia do Geraldo que eu achei ótima que eu acho que vai mais em contra ao que todos nós aí temos entendido e discutido mas é assim mas quando você emite a nota pra você mesmo que é um caso que a gente já pratica isso por isso que eu tô falando porque é assim o texto fala o que eu não me lembro exatamente o texto da lei mas me parece que é de pessoa jurídica para outra pessoa jurídica como é a mesma não tem vamos dizer assim a obrigatoriedade de ter a retenção que a retenção na regra é de uma pessoa jurídica pagando outra você entendeu aí sim não tem nem como desvencilhar do caso de retenção mas quando é a própria não tem o porquê haver a retenção só queria com esse detalhe tá ok tudo bem tudo certo com esse assunto ok tudo bem acho que a gente não esse assunto é um assunto assim advogados os advogados perguntam muito pra gente nos escritórios pra consultoria da gente o João sabe muito bem disso e é complicado a gente fazer essa interpretação e mandar o contrato da prestação de serviço que é importante pra saber determinar o que realmente se existe a sucumbência junto com isso ou não sendo que é direito já vimos aí que é direito pelo próprio regulamento pela lei da OAB da profissão ter a sucumbência direito então não há que se falar de não existir isso mas de qualquer forma eu acho que essas discussões valem bastante a pena até pra gente ter alguma coisa pra estar discutindo né tranquilo foi ótimo foi pra isso que a gente abrimos também no dia 1º de novembro né até porque Zé Sérgio você foi muito feliz no seu comentário o advogado ele já vem com a sua tese né então você e aí cabe a nós nos calçar daquilo que ele tá dizendo do que ele tá querendo né porque o advogado ele tem a sua tese em relação a isso né e por exemplo eu tenho lá cada um tem um critério ah eu não vou fazer não eu faço me deu um documento comprovatório dizendo que a responsabilidade é sua que você optou por isso e aí acabou deixo guardado lá né hoje é tudo digital então é fácil de localizar na própria pasta do cliente né agora foi criada um documento o Claudinei junto com o CRC criou o documento lá da administração lá que ele diz o que pode o que não pode a responsabilidade é dele não nossa né então fica tranquilo né e aí infelizmente tem isso é aquilo a gente orienta o que é correto agora cada um faz aquilo que acha adequado e responde pelos seus atos Claudinei gostaria de fazer algum comentário sobre o assunto tranquilo podemos não tenho não tenho nenhum cliente só só peguei esses casos aí na pessoa física mas aí na pessoa física normalmente funciona como prestação de contas né o montante é dado para o advogado da causa e aí se ele tem aí alguma situação ele desconta né e cobra da parte né aí eu peguei só o outro lado da perna não peguei o acerto de conta com quem perdeu peguei só a situação de quem ganhou ok então podemos passar por outro tema ainda querem continuar mais um pouco qual a sugestão vocês dão para mim nós temos aí a questão da nota fiscal né que a gente vê ainda né do MEI né do MEI da resolução do 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 é a Jô não sei se a Jô tá com o material não eu vou deixar o o o Ailton apresentar e eu vou ajudando nas considerações ok então vamos lá vocês veem minha tela tranquilo 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 sim ok tá craque então vamos lá vamos falar um pouquinho sobre essa resolução na verdade eu trouxe só de forma resumida essa resolução do comitê gestor né do Simples Nacional número 171 aí do dia do último dia 27 de outubro né então dois pontos eu acho que dois pontos importantes aqui né que merecem atenção eu acho que essa prorrogação da data de início da obrigatoriedade de emissão da nota fiscal de serviço eletrônica para o microempreendedor individual então foi alterado o texto da resolução do comitê gestor 169 né para prorrogar a entrada em vigor da nota fiscal de serviço eletrônica então inicialmente estava previsto essa obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de serviço eletrônica a partir do dia 1º de janeiro de 2023 1º de janeiro de 2023 essa resolução 171 prorrogou essa data para o dia 3 de abril de 2023 então eu microempreendedor individual prestador de serviço inicialmente obrigado a emitir a nota de prestação de serviço a partir de 1º de janeiro agora posso usar o programa voluntariamente até o final de março e aí sim a partir do dia 3 de abril de 2023 eu passo a ser obrigado a emissão da nota fiscal de serviço eletrônico ok Jô quer fazer algum comentário uma coisa eu acho que faz sentido a gente comentar é o seguinte essa questão de prorrogação dessa nota fiscal que a nota fiscal de padrão nacional de serviço eletrônica muita gente começou a divulgar que a partir do ano de 2023 os meios estariam obrigados a emitir nota fiscal de serviços eletrônica dessa forma saiu todo aliás muita gente que está atento a essas notícias ficou preocupado afinal de contas eles não emitem nota fiscal de tudo mas aquela regrinha de obrigatoriedade quando se tratar de por exemplo tomador por pessoa jurídica continua válida não é não houve mudança nesse sentido nesse ponto então o pessoal colocou essa notícia assim e o estaleraço que aconteceu no mercado ficou todo mundo preocupado olha só a partir do ano que vem eu sou obrigada a emitir nota fiscal de tudo então a leitura que foi feita em razão da forma que foi divulgado o tema foi desse jeito mas o que a gente tem que lembrar aqui é que com base na regra que está colocada quando se tratar de CNPJ ou seja quando a pessoa pedir a nota como disse bem a docinéia essa pessoa não for descer a nota ela nem sequer contrata a pessoa mas a regra do CNPJ continua não houve alteração nesse sentido então é só para a gente tomar cuidado porque nós estamos num local que a gente está estudando é bom a gente estudar o ponto certinho tranquilo aqui também outra observação que veio com a resolução 171 então regra de fiscalização aqui eu trouxe na verdade a a publicação que veio pelo comitê gestor ela veio de forma simplificada mas eu achei o material hoje na Senofisco então no caso de fiscalização para as empresas optantes pelo Simples Nacional então cada órgão fiscalizador ele vai ter essa essa não só a fiscalização mas a autuação de forma independente naturalmente que depois ele vai comunicar esse sistema único que eles chamam de C-FISC Sistema Único de Fiscalização e Lançamento do Contencioso então ele é administrado pela Receita Federal está lá no portal do Simples Nacional porém cada órgão fiscalizador cada ente tributante observando que o Simples ele abrange os três entes tributantes dependendo da atividade do contribuinte dependendo da atividade da empresa ela pode recolher tributo para a esfera federal para a esfera estadual ou para a esfera municipal então dependendo da sua atividade naturalmente que ele vai sofrer essas fiscalizações e claro que cada fiscalização vai ser independente vai cuidar do seu tributo eu sou comerciante eu sou estabelecimento industrial eu estou sofrendo tributação da secretaria da fazenda ela vai olhar o tributo por ela administrado e eventualmente se eu sofrer alguma penalização algum auto de infração isso depois vai ser compartilhado lá no portal do Simples através desse sistema único de modo que esse compartilhamento dá aos outros aos demais entes tributantes naturalmente que se houver alguma penalização que se refere sonegação ou alguma situação que possa ensejar penalização pelos demais entes tributantes isso vai acontecer através desse compartilhamento tá mas no primeiro momento cada órgão fiscalizador fiscaliza e administra o seu tributo ok então é isso que essa matéria da senofisico tá trazendo ok então é verificada a infração a legislação tributária praticada pela MEU e IPP optante pelo Simples Nacional deverão ser lançados de ofícios créditos tributários devido por meio de utilização de documentos de autuação e levantamento fiscal específico de cada índice de cada um ok então é isso que tá se falando quer dizer esse é o resumo as partes principais que esta resolução do comitê gestor trouxe pra nós essa a parte que nos chamou bastante atenção foi essa prorrogação da nota fiscal de serviço eletrônica para o microempreendedor individual ok observando também essa parte do CEPIS ok e aí é interessante naturalmente dar uma lida com o carinho pra ver se tem mais alguma coisa depois ok outra coisa que outra coisa que nos chamou atenção opa alguém quer comentar não não Milton aí eu tô só pra eu esqueci de dar um recadinho no início aí da da paradinha é sobre o nosso amigo secreto panetone eu esqueci de avisar que a data foi alterada pro dia 8 do 12 no mesmo horário né pra quem nunca participou está convidado é uma confraternização que os grupos de estudos da casa do saber contábil realiza todos os anos né é uma confraternização entre os participantes não tem nada a ver com a entidade cada entidade simplesmente cede o espaço então essa comemoração vai ser antecipada pro dia 8 do 12 em função dos jogos da copa do mundo e o participante ele participa com um panetone no mínimo de 500 gramas e contribui com 25 reais pra gente comprar os nossos salgadinhos né um suco refrigerante né e quem sabe né quem for adepta ter um suco de cevada se for o caso né então estão todos convidados dia 8 do 12 vamos nos encontrar pessoalmente na na sede do do sindicante na praça ramos de azevedo número 202 muito obrigado aí o tom nada que isso meu fica você viu que ele engasgou no suco de cevada né vamos lá vamos avançar aqui nesse nesse segundo tema de forma resumida né a maneira já sugeriu que eventualmente a gente possa tratar isso de forma detalhada mas hoje nós só estamos fazendo o comentário trazendo aí a informação da publicação da norma né então instrução normativa 2114 publicada hoje dia oficial de hoje né trazendo aí a normatização regramento esclarecendo né como deve ser como devem ser aplicadas as regras do programa emergencial de retomada do setor de eventos o PERC né então existia todo um questionamento de como nós deveríamos tratar aí esse incentivo da aplicação da alíquota zero da alíquota zero do imposto de renda da contribuição social do PIS e da COFINS para os segmentos as atividades que estão contidas lá né nos anexos um e dois da portaria 7.163 então que se concede aí essa relação tem aí o benefício da alíquota zero porém a instrução normativa ela já trouxe alguns esclarecimentos então ela diz na instrução as receitas provenientes que estarão sujeitas a essa alíquota zero devem e aí eu deixei sublinhado né em vermelho essas receitas devem estar relacionadas a congressos feiras eventos esportivos sociais hotelaria em geral serviços turísticos entre outros listados nessa instanomática então veja e eu vou mostrar no próximo slide o artigo segundo que ele é bem mais detalhado aqui é um resumo que a a a a se eu não me engano acho que é a Iconet que trouxe mas eu trouxe também um artigo da norma a instanomática é pequena pessoal são só oito artigos na verdade sete o oitavo é a vigência então está fácil de ler eu acho que é importante a gente principalmente quem tem cliente nesse segmento eu acho que para pelo menos a gente fazer já começar a ter um entendimento e claro passar a orientar os nossos clientes porque ficava sempre aquela dúvida ah mas meu cliente ele tem essa atividade ou tem atividade que está listada lá nos anexos um e dois principalmente no anexo um porque o dois obriga a ter um cadastro no cadastro mas tem atividade no anexo um como é que como é que faz ele pode ou não pode né ele pode ter a alíquota zero né então ficava sempre aquela dúvida tinha interpretações que dizia que sim tinha interpretações mais conservadoras que não né então seria importante a gente já tomar ciência dar uma lida com mais carinho nessa insonomativa e claro começarmos a discutir né todo o conteúdo dela para a gente formar os nossos entendimentos e aí sim passar a orientar os nossos clientes ok outra observação a última observação desses lives não terão alíquota zero mais uma vez né em negrito em vermelho não terão alíquota zero então não estarão sujeitas ao benefício da alíquota zero dos quatro tributos as receitas e resultados de atividades não relacionadas não relacionadas ou que sejam receitas financeiras ou receitas e resultados não operacionais então duas situações a primeira já ficou claro no parágrafo anterior quer dizer se eu tenho o KINAI está lá no anexo 1 mas esse KINAI não está relacionado às atividades ligadas ao setor de eventos então não é atividade ligada a congresso feira evento esportivo social hotelaria serviço turístico não é isso não mas está lá no anexo 1 mas não está voltado a isso não então não tem alíquota zero para você ok ah não mas eu olha eu sou do hotel ou eu sou um buffet o meu KINAI ele está no anexo 1 eu fui constituído antes da publicação da lei estou dentro do regramento da 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 das duas normas da lei da portaria e agora da insano ativa então eu tenho alíquota zero na minha atividade a partir de março de 2022 bom muito bem legal porém a alíquota zero ela vai abranger a minha atividade operacional que está naquele KINAI que está ou no anexo 1 ou no anexo 2 aí o Tomás eu tenho receita de rendimento de aplicação financeira posso aplicar alíquota zero não não pode aplicar não pode aplicar ganho de rendimento ganho de venda de venda de venda ativo imobilizado também não ok então cuidado com essas situações eu trouxe aqui exatamente o artigo segundo que resumidamente estava no slide anterior aqui eu só trouxe só para vocês verem que aqui o artigo ele traz bem de forma mais detalhada então está lá o caput do artigo o benefício fiscal a que se refere ao artigo primeiro o artigo primeiro é que concede o benefício consiste na aplicação da alíquota zero sobre as receitas e os resultados das atividades econômicas e de tratos anexos 1 e 2 eu disse isso no slide anterior da portaria do ministério da economia número 7163 de 21 de junho de 2000 desde que desde que eles estejam relacionados a e aí é condição é condição então eu só vou aplicar alíquota zero para as atividades previstas dos anexos 1 e 2 sei somente se elas estejam relacionadas a relação ou comercialização de congressos feiras eventos esportivos sociais promocionais ou culturais feiras de negócio shows festas festivais simposes ou espetáculos em geral casas de eventos bifes sociais e infantis casa noturna e casa de espetáculo inciso 1 do artigo segundo inciso 2 hotelaria em geral inciso 3 administração de sala de exibição cinematográfica e inciso 4 prestação de serviço turístico conforme disciplinar no artigo 21 da lei 11.771 de 17 de setembro de 2001 parágrafo primeiro do artigo segundo da insonorativa 214 publicada hoje o benefício fiscal não se aplica não se aplica a alíquota zero do imposto de renda da contribuição do PIS e do PIS não se aplica as receitas e aos resultados oriundos de atividades econômicas não relacionadas no CAPS ou que sejam classificadas como receitas financeiras ou receitas e resultados não operações não operações então está aí já esclarecimentos publicados pela receita a gente estava bastante angustiado porque estávamos interpretando e estávamos somente com a lei e com a portaria e não tínhamos uma publicação da receita ela veio hoje cabe a nós aí fazer essas interpretações e voltarmos a discutir mas eu estou trazendo só a letra fria e chamando atenção para alguma situação ok o benefício aplica somente as PJs tributadas pelo lucro real presumido lucro arbitrário simples acional continua fora certo já estava fora continua fora ok é discutível é discutível porém na letra fria aí a discussão é com os nossos colegas da assessoria jurídica eles que tem que interpretar eles que tem que interpor medida judicial né defender aí a tese e aí é o judiciário que vai que vai decidir essa situação a legislação pela legislação a empresa optante pelo simples nacional infelizmente está fora do benefício ok o benefício é só para real presumido ou arbitrado que em 18 de 3 de 2022 estivessem exercendo as atividades do anexo 1 e da portaria 7163 ou com inscrição no cadastro no caso do anexo 2 da mesma portaria ok ah eu sou do lucro real ok então para o imposto de renda e CSLL para a sua empresa do lucro real você vai fazer a apuração seguindo as regras do lucro da exploração então né vamos recordar lá atrás como se apurava o lucro da exploração sou lucro real estou com atividade no segmento de eventos o meu ao meu quinae está na relação do anexo 1 anexo 2 ou se tiver no anexo 2 eu sou cadastrado no cadastro tenho a constituição anterior à publicação da lei estou dentro do regramento sou real ok então o meu cálculo desse benefício vai ser feito seguindo as regras do lucro da exploração não não aí eu sou lucro presumido ok então a receita desta atividade deste quinae que está lá na legislação anexo 1 ou 2 da portaria do ME então você segrega a receita sou lucro presumido a receita do quinae incentivado é segregada a essa receita aplica-se a alíquota de 0 para IR CSLL físico para as demais receitas se eu tenho mais que um quinae mais que uma receita ou receita financeira receita não operacional tributação normal tributação normal ok então atenção para essa situação ok piscofins eu só vou segregar as receitas ok seja real seja presumido eu faço a segregação das receitas do quinae incentivado e aplico alíquota zero ok esse benefício aplica-se as receitas e resultados apurados perdão apurados nos meses de março de 2022 até fevereiro de 2027 ok cinco anos né então interessante a gente olhar essa situação com carinho se nós temos cliente que pode usar esse benefício ok já discutimos isso professor José Sérgio trouxe material fez a apresentação na oportunidade não tínhamos essa manifestação da receita federal veio hoje trouxe esclarecimentos então é importante a gente tomar ciência disso para que a gente possa aí definir decidir e orientar qual seria a posição e opção para os nossos clientes ok algum comentário professor José Sérgio quer fazer algum comentário antes de passar sim vamos comentar aqui quando quando na exceção normativa cita no artigo quarto aqui que na época teria que estar exercendo a atividade então a gente não pode pegar uma empresa que estava inativa você concorda comigo não poderia pegar eu penso que exercendo para mim você tem atividade com receita sim sim uma outra coisa também que é importante para os colegas é que nós temos no PIS e COFINS o CST do PIS e COFINS é 06 é ali que está zero está certo então quando fizer o lançamento da nota do serviço atual agora tem que colocar 06 no PIS e COFINS CST 06 e quando for levar isso para EFD contribuições no lucro real presumido tem que colocar natureza 920 lá também é preciso estar atento a isso então além além de colocar o CST 06 que é isento na hora de preencher lá os dados da nota e também na natureza na EFD contribuições 920 que é do programa mesmo do PERS e na CSL e na perdão e na 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 ECF também tem uma vai ter uma uma linha que trata da o que eu chamo atenção meus colegas e Ailton é assim aqui fala em março né a gente o lucro presumido é trimestral apuração nós vamos ter uma uma quebrada no primeiro trimestre aí né na no resultado porque aqui na na natureza fala de 18 de março a 17 de março 2027 18 de março 22 a 17 de março 27 quer dizer para o PIS e COFINS é a partir do dia mesmo efetivamente o dia né o PIS e COFINS então isso é bom deixar todos atentos né porque não é um mês cheio aqui a receita lança a Iene como mês cheio março a fevereiro mas não fala em dia né então isso é importante porque na na própria na própria EFD lá né contribuições ela separa lá o PIS e COFINS a partir de 18 de março e termina em 17 de março então a isenção é nesse período diário mesmo na emissão das notas tá certo Jo eu acho que estou interpretando dessa forma né tá certo é isso mesmo o que é interessante é o seguinte porque quando você fala de por exemplo de EFD contribuições a gente faz a gente faz por na verdade acaba sendo feito por documento né você tem que catalogar os documentos e aliás classificar os documentos e informar o atributar por exemplo PIS e COFINS você consegue fazer a atributação documento por documento no lançamento esse código CST aí por exemplo que está previsto lá na instrução normativa 19 de 2010 então você consegue cada documento lançado você consegue catalogar a tributação se fosse por exemplo a suspensão no caso né se fosse no caso de isenção utilizaria outro CST no caso aí seria alíquota zero mesmo propriamente dita né que é a 06 que o pessoal do simples fica só olhando e não pode fazer uso e aí o pessoal faz uma confusão entre tem alguns tipos de alíquota zero que ela passa a ser alíquota zero somente em determinada fase fase da cadeia produtiva por exemplo no caso aí quando a gente está falando de mercadoria esse 06 aí seria propriamente dito todo mundo desde o início até o final alíquota zero no caso da prestação de serviço então eu acho que essa instrução normativa aí o que preocupa é o seguinte nós estamos em que data minha gente vamos falar né que dia que é hoje dia 1º de novembro estávamos todos invernando aliás estava todo mundo dormindo Jesus Cristo dessa instrução normativa então tem gente que já estava utilizando tem gente que aplicou aplicou errado certo aí imagina tem agora esse som normativa publicado dia 1º de novembro aí o pessoal foi olhar bom como colocou aqueles quinais todos lá genéricos tudo aí o pessoal foi pra galera tem gente que foi lá e zerou tudo o PIS e COFINS colocou lá esse código da situação aí do PIS e da COFINS que está numa lista lá na da FD contribuições foi lá e zerou o PIS e COFINS e aí na verdade tem que pagar com multa e juros retificar FD contribuições retificar tal da BCTF pagar da FD de PIS e COFINS complementar no caso e tem gente que na verdade como ficou com receio teve muita gente que ficou com receio não aplicou agora olhando para a instrução normativa fala assim poxa vida eu tenho esse benefício então vai refazer as apurações e vai aí entrar aí o tal do Pair de Comp de novo aí sendo chamado para resolver o problema então a gente tem isso a gente vai e volta vai e volta é complicado então está bem tardio o negócio considerando que é lá março de 2022 desde aquela data que a gente deveria ter essa norma aliás antes desde essa data que a gente tinha que ter aí a instrução normativa para orientar o povo o pessoal estava desorientado teve gente que falou não está lá e vou colocar eu vou esperar e aí o que a gente vai descobrir agora e a gente vai ter vendido a FD Contribuições que para a gente conseguir deixar em evidência o crédito a gente precisa fazer a retificação então a gente tem esse problema a gente Marina um breve comentário pode falar então essa Iene aí deveria de ter deixado claro também a questão das retenções fiscais nessas receitas que são sujeitas a alíquota zero deixar bem claro que se não há pagamento de tributo não estão sujeitas a retenção porque ainda tem empresa tem empresa que nós tomador de serviço que insiste que não saiu na lei a dispensa da retenção ok então essa Iene também na minha opinião faltou deixar bem claro isso se não há o pagamento do tributo não tem por que haver a retenção é realmente Lúcio não houve não houve a Iene não tratou até é claro até porque eu não sei se ela teria essa autonomia para isso porque nós estamos falando de a retenção compensar na retenção das contribuições você está falando de uma lei sim a hierarquia não não é então então mas é a 1833 não é isso isso então mas a 1833 aí eu tive até que estudar essa essa lei ela ela não fala alíquota zero ela fala isenção quando a que fala em alíquota zero é a instrução normativa 459 de 2004 ela sim fala isenção e alíquota zero então no caso mas veja aqui o imposto de renda e aí nós temos temos esse questionamento vamos imaginar vamos imaginar que o serviço prestado está sujeito ao ao imposto de renda e as contribuições né você tem você tem a insonormativa em relação às contribuições você tem a insonormativa que trata disso naturalmente que por prudência por prudência você pede para a pessoa destacar no documento fiscal que ela está participando do PERS porque porque não tem local para você consultar é a minha palavra e a sua tá é a minha palavra é eu sou prestador você é tomador eu estou emitindo uma nota fiscal está sujeito a retenção eu digo não não Lúcio não retenha eu sou do PERS aí você diz mas como assim não eu sou do programa emergencial e eu participando do programa eu estou participando a alíquota é zero de imposto de renda contribuição não retenha porque senão eu vou ter que buscar esse imposto cometido através das decontos isso certo aí você diz bom tá bom que garantia eu tenho que você tá no PERS nenhuma então qual é a sugestão ó declare em documento né de preferência uma declaração assinada pelo representante legal e faça constar isso no documento na nota fiscal então diga lá diga lá empresa participante do PERS nos termos da lei tal 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 então né justifica isso pra tentar pelo menos você ter um argumento pra eventualmente não fazer a retenção não fazer a retenção mesmo assim tem caso que não aceita porque não tem lei não tem previsão legal não tem mas se você não paga de um lado como é que você vai antecipar o que você não paga meu Deus do céu é pois é não vai sobrar pra buscar pra fazer restituição ou reserva é é é é absurdo mas não tem não tem um regramento que dê automador automador a garantia segurança verdade a segurança verdade sim verdade eita Brasil hein eita Brasilzão eu 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 orientei os clientes a se resguardarem dessa forma peça uma declaração em papel timbrado assinado pelo representante legal declarando que a empresa tá no Perse e e tá na 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 cumprindo as regras do Perse ok na nota na nota eu pedi na verdade ele já tinha emitido a nota então faz uma carta de correção eletrônica dizendo que você tá no Perse junta a carta com a nota é o que eu tenho é o que o cliente tem de documento e a orientação no primeiro momento olha não faça retenção não faça abrir entendeu e foi assim que foi assim eu guardo a declaração guardei a a a a nota com a carta de correção e vida que segue é é que o comando é sempre o comando é sempre da fonte pagadora sim sim mas sabe é é sempre tem aquela relação comercial exato você fala cara será que vale a pena né será que vale a pena como diria um grande amigo ser mais realista que o rei né exato exato tá certo mas o Ailton e Lúcio mas eu acho que assim com relação principalmente no que diz respeito aí a as contribuições 465% que foi originado lá da lei 10.833 sim que tá nessa instrução normativa aí de 2004 eu acho que esse o artigo segundo aí da instrução normativa para que o terceiro resolve essa questão porque é bem claro da CSLL sim perdão das contribuições o IR não mas assim o que que acontece porque assim eu acho que a maioria é nem essa questão do imposto de renda o problema do imposto de renda é um só também né no caso do imposto de renda quando surgiu as contribuições as retenções das contribuições lá com a lei 10.833 veio a instrução normativa e disse o seguinte olha você precisa fazer constar no documento fiscal a questão das retenções o que que a gente tem o que que a gente tem no imposto de renda no imposto de renda a gente não tem essa exigibilidade para fazer constar nas notas fiscais nos documentos fiscais entendeu isso só tá lá na questão das retenções tá lá só no decreto ou seja no regulamento do imposto de renda por exemplo não tem uma norma que impõe a informação no documento fiscal o que existe é uma congraçamento que a gente fala né dos profissionais da área para pedir para que faça essa informação faça constar essa informação no documento fiscal para facilitar exatamente o que não impede lógico do físico assim não é pelo fato de você não ter colocado ou ter colocado errado que quem é o responsável pelo recolhimento né não será responsabilizado por algum eventual equívoco ou erro sei lá o que mas a gente tem esse problema mas assim eu acredito que mesmo que a gente tenha essa menção nessa nessa assinção normativa 459 por relação à questão das contribuições mesmo assim tem muita gente que não está observando isso porque ficou um negócio muito enrolado né não está observando isso e evidentemente que quem recebe o documento fiscal até por receio vai lá e faz a retenção de tudo lógico nos casos que está previsto na legislação que está relacionado no artigo 30 lá da lei 10.833 e também no caso do imposto de renda pessoa física mas pelo menos se livrando dos 4,5% já ajuda né pelo menos né porque no final são no mínimo mais 6,15% e já é verdade mas assim eu acho que eu acho eu não sei ainda mas vai dependendo das empresas interessadas interessarem com pergunta ou seja solução de consulta junto à receita federal nesse ponto né pra resolver isso aí né é por aí mesmo Jô obrigado Lúcio obrigado Jô obrigado professor da SES podemos avançar ainda temos 5 minutinhos podemos avançar então vamos ver se a gente só mais esse tema aqui só pra gente fechar né são pros nossos clientes aí que tem financiamento através do Pronamp né então lembrar que aqui esse Pronamp foi aquele financiamento que veio no período lá da pandemia né governo dando linha de crédito incentivada naquela época a um juro bastante baixo uma taxa de juro bastante baixa que na época estava bem baixinha né então tínhamos aí uma linha de crédito inicialmente de 48 meses né 4 anos né então agora né foi publicada essa medida provisória aí no último dia 27 aumentando o prazo de negociação de 4 pra 6 anos então sai de 48 meses e vai pra 72 meses então empresas que tem linha de crédito através do Pronamp né inclusive eles comentam que as instituições financeiras as próprias empresas podem pedir essa renegociação essa recomposição ou reparcelamento né utilizando esse novo prazo então para as empresas que tem essa linha de crédito tá aí uma flexibilização né aumentando o prazo de 48 pra 72 meses né então bastante interessante isso aí né pra o objetivo aí é exatamente beneficiar essas empresas que passaram aquele período da pandemia então aquela dificuldade no fluxo de caixa o governo veio com essa linha de crédito a uma taxa bastante interessante hoje já não tá tão interessante né mas o governo vem flexibiliza e aumenta o período aí com o objetivo exatamente de oferecer é continuar oferecendo essa linha de crédito então o objetivo é colocar mais 50 bilhões aí esse ano e no próximo ano para que essas empresas possam buscar essa linha de crédito com o objetivo agora já de investimento de crescer de melhorar a sua atividade operacional então tá aí mais uma possibilidade para essa linha de financiamento aí então para os nossos clientes né que tem ou que estão precisando veio mais essa possibilidade aí para solicitação ou utilização dessa linha de crédito ok então com isso eu fecho a minha fala Marina e aí né encerro e deixo para que você possa finalizar aí o nosso encontro ok agradeço a todos alguém gostaria mais de fazer alguma colocação sobre o tema de hoje do Sinéia não quer falar hoje não tranquilo tá tudo certinho Sinéia então você vai ficar para o dia 22 né do Sinéia tranquilo né tudo bem tranquilo então pessoal pode falar é a última reunião efetiva de reunião vai ser dia 13 dezembro não não vai ter dia 13 dezembro né se o Brasil estiver jogando porque uma das coisas que eu acho que a gente tem que pensar é aquela alíquota que foi majorada iria até 15 de janeiro a gente não sabe o que esse novo governo vai fazer mas ele está anunciando reduzir alíquotas de tudo então a gente precisa ficar bastante atento porque a gente pode ter uma reviravolta em relação às alíquotas do ICMS logo em janeiro e as pessoas não vão ter muito tempo para pensar a respeito né ou seja final de ano eu tenho que fazer plantão 24 horas no diário oficial né e é uma coisa que talvez na nossa última reunião que a gente vai de fato apresentar alguma coisa a gente trouxesse esses alertas só para é porque eram 24 meses o povo já nem lembra mais né então acho que é legal que a gente traga isso então eu me comprometo né na última reunião que vai acontecer efetivamente é nós duas né Jô vamos aí trocar uma figurinha para a gente falar em relação eu estou sem microfone o microfone está lá em cima já está no meu radar viu Buciné em relação a isso aí até porque a gente já teve um avanço em São Paulo por exemplo naquele pacote de maldade fiscal que nós tivemos os aposentados foram eles falaram que houve uma subitação aí de valores de contribuição então o projeto já foi aprovado para acabar com isso na verdade derrubar isso aí então o pessoal que é aposentado do estado de São Paulo não vai mais fazer aquela contribuição que foi naquela ocasião eu veio junto com o pacote mas eu acredito que nós temos um monte de coisa a gente tem a majoração da alíquota que era 24 meses que acaba portanto 14 de janeiro a gente tem as alterações das alíquotas de comunicação de combustível que foi por comunicado a gente então quer dizer eu acredito que a gente no janeiro vai ser um mês assim um tanto quanto agitado para o ICMS principalmente quem fez quem deixou agendado já isso aí já pensando no prazo que o governo se comprometeu na época de ser de 24 meses na verdade ele colocou dois anos ele ficou 24 meses no prazo exato 24 meses vai acabar 14 de janeiro agora outra coisa essa redução nas isenções eu acho que esse negócio também não sei porque a ideia do próximo governo é justamente aumentar os benefícios e o que aconteceu lá em 2021 foi justamente uma redução dos benefícios que existiam tudo bem era isso que eu queria falar vamos vamos trazer isso no último encontro professor eu estou tentando procurar o último encontro dá um tempinho aí a próxima semana é o EPAC não o último encontro é hoje próxima semana é o EPAC próximo após o EPAC a próxima a terça é feriado tá então dia 22 de novembro é livre fica aí para iniciar esse tema de vocês pode ser tá tranquilo tem 29 de novembro é 29 já tem está agendado com o nosso com o nosso professor André Gurgel que eu comentei lá no início né que ele falou agora procurei o tema ele disse que vai ser manicômio tributário não sei o que é isso mas ele vai falar 6 de dezembro bom vai depender de onde o Brasil é onde vocês falaram para mim que o Brasil vai ser campeão então 6 de ou segundo segundo lugar vocês falaram aí é 6 de dezembro se ele tiver em segundo ele joga dia 6 se ele tiver em primeiro ele joga dia 13 por isso se ele cair fora ele não vai jogar nem dia 6 nem dia 3 pois é aí a gente volta ao tema né tranquilo tá porque temos que encerrar até o dia 15 de dezembro o nosso grupo de estudos ok por isso que eu conversei com o Claudio e a gente né trabalhou para o amigo secreto Panetone isso é dia 8 que não tem jogo do Brasil então o si se não deu certo então ficou assim então a gente podemos nós podemos planejar para o dia já começar para não ficar navegando no dia 22 de novembro tudo bem Jô Siné aí o é que aí não deve ter nada definido ainda é só isso ó 29 infelizmente já está agendado 24 de dezembro sugestão do não pode o sindicato já fechou né presidente né já não dá o presidente vai viajar vai estar lá na né tudo bem não podemos então gente eu vou estar em Cancun Cancun é ok gente então tudo bem alguém mais gostaria de fazer algum comentário João tudo bem tranquilo então vou passar a palavra né para o Zé Sérgio as suas considerações finais só posso agradecer boa noite a todos a gente foi um evento bacana hoje espero espero que a gente progrida mais ainda com essas informações que é importante para o nosso beijo a todos aí uma boa noite um bom descanso obrigada para a Jô pessoal boa noite obrigada pela presença aqui virtual e obrigada aí tanto o professor de Zé Sérgio como também o Ailton pela colaboração de sempre aí com o nosso grupo e o João Antunes boa noite a todos e até a próxima semana isso amanhã não temos né o centro de estudos tá bom tá e a Ailton bom gratidão mais uma vez né a todos os professores Zé Sérgio Jô professora do Cineia todos os Joãozinhos demais colegas que nos auxiliaram né nesse encontro e renovando o convite né para que na próxima terça aí estejamos juntos não deixem de participar na quinta né essa semana não temos amanhã mas na quinta com certeza temos encontro né e se Deus quiser na próxima terça estaremos juntos ok mas na próxima terça não é PAC sim juntos lá no EPC fiquem todos com Deus e que tenhamos aí uma semana bem obrigada então só uma perguntinha nesse novo formato depois que sai do YouTube fica gravado em algum lugar fica é isso é que eu estou vendo o Zé Valmiro ali nordestino tal vento batendo ali aqui está a noite tal e eu estou vendo ele no sol ali eu estou achando fica lá no Telegram tá normal tá tudo normal tranquilo tá então para encerrar hoje vamos passar a palavra ao nosso presidente Geraldo Carlos Leman presidente a palavra é sua oi pessoal muito bom nosso encontro aqui hoje né como sempre agradecer aí aos colaboradores né Ailton Zé Sérgio Zé Antunes Jô é toda a equipe aí que faz acontecer né e a gente está sempre trazendo aí momentos de aprimoramento e conhecimentos porque é constante essa legislação as alterações e a gente precisa estar acompanhando e dizer para o Valmiro que se está muito sol aí porque o coqueiro está bonito hein desejar a todos aí um bom feriado estava lançando lá você viu até o cabelo dele estava até no vento ali é quero até agradecer o pai pelo atraso é que eu estava num outro grupo aqui num grupo de contadores do sul e o pessoal está aqui no Nordeste dizem que o Nordeste só gosta de ladrão aí eu não tinha que defender nossa nosso povo né Lucinéia Lucinéia você pode participar conosco lá no EPAC viu não fica só no home office não aparece lá para a gente encontrar não mas onde mas é lá na Zona Leste né a última vez que eu fui era lá lá na estação Carrão do metrô eu agora estou no fim do mundo não eu estou um pouco longe eu morava no Jardim Paulista agora eu estou um pouco longe pode falar mas vai de helicóptero lá a gente consegue lá um heliponto para você descer com seu helicóptero não não precisa não ela tem um Uber especial para levar e para trazer se ela quiser aí pode ficar tranquilo boa noite a todos bom descanso bom feriado e que Deus continue nos abençoando tchau 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 gente bom feriado hoje é o nosso dia né é verdade dia de todos os santos sim boa noite a todos só santo aqui nesse e tomar um jãozinho tanto do pau oco tchau gente tchau gente, boa noite tchau, boa noite boa noite tchau 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 tchau